Olá, Gilmar Teobaldi da Academia do E-Commerce, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre carrinho de compras no Mercado Livre, exatamente isso, talvez você está perguntando carrinho de compras no Mercado Livre, é isso mesmo pessoal, 5% das contas já está ativado, já está na versão teste, o Mercado Livre está testando, verificando, vai ocorrer algumas mudanças ainda aí nessa implementação, ele já vinha há algum tempo esse carrinho de compras sendo implementado lá no México, foram feitos vários testes lá, me falaram que os testes não foram muito bons lá, não sei, não tenho certeza disso, porém, pelo que, eu vou te mostrar aqui na tela do computador, pelo que eu vi aqui, eu gostei, mas sendo sincero assim, no meu ponto de vista não vai aumentar estilosamente as vendas, pode dar uma melhorada nas vendas? Sim, do jeito que está aqui pode dar uma melhorada, tem algumas coisas que a gente tem que entender ainda como que vai funcionar, mas não vai ser assim algo tão aberrante, as vendas vão mudar porque tem carrinho de compras agora, meu ponto de vista, não vai mudar muito, beleza? Vou te fazer um convite, AcademiaDeCommerce.com, entra aí, vou deixar um link aqui embaixo, lá eu posto um, eu e minha equipe da Academia DeCommerce, a gente posta um artigo por dia sobre vendas no e-commerce, loja virtual, marketplaces, dropshipping, vender no Mercado Livre, uma série de assuntos, empreendedorismo, uma série de assuntos aí, sobre vendas no e-commerce do nosso blog, ok? Dá uma acompanhadinha lá, tem assuntos que não tem aqui no canal, beleza? Então, vou te mostrar aqui agora como vai ficar esse carrinho de compras na tela do computador. Bom, eu estou logado aqui nessa conta, aqui você pode ver que o carrinho já apareceu aqui na direita, aqui na parte amarelinha, carrinho de compras, ok? Vamos verificar como que vai funcionar agora, como que vai acontecer, como se a gente fosse um comprador, o que queria acontecer. A gente desse um produto aqui, vamos verificar um produtinho aqui um pouco mais caro, esse aqui é de R$40,00 e não tem frete grátis. A gente vai clicar aqui, vai abrir o anúncio normal, como está o nosso anúncio agora, tem o template à esquerda, acredito que não vai mudar o template, porque na Argentina era para ter mudado o dia 1º de agosto, continua tendo o template. E aqui ao lado, adicionar carrinho de compras, você clica em adicionar, vai aparecer uma mensagem aqui, aqui em cima, já tem um item no meu carrinho de compras. A gente clicar aqui no carrinho de compras, olha aqui, R$17,90 do frete e R$39,00 aqui do valor do produto, ou seja, porque não tinha frete grátis, ok? Mas vamos verificar algumas coisas. Você pode fazer a compra direta, como era antes, só tem um detalhe que tem o carrinho de compras aqui o lado, ok? Vamos verificar outra situação então. Vamos colocar mais um produto para a gente verificar lá. Vamos colocar aqui um tapete de quarto, ok? Vamos verificar um pouco mais caro aqui para poder fechar R$120,00, um que não tenha frete grátis. Aqui, de R$90,00 é fechado. Ele não tem o frete grátis, o valor do frete seria aqui R$24,90 mais R$17,90, são R$40,00, né? Vamos adicionar o carrinho. Pouco mais, ó. Pouco mais de R$40,00 de frete o cliente iria pagar. Agora vai sair de graça para o cliente, ó. Frete é grátis, só vai pagar R$89,00 mais R$39,00, R$129,98. Isso ficou bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E se você estava dando frete grátis, não, desculpa, você não está dando frete grátis, ok? Só que vai valer para quem, exemplo, hoje a regra vale para quem acima de R$120,00, o cliente não paga o frete, mas você é obrigado a dar frete grátis quando você anunciar o anúncio. E aqui, no caso, esse cara que anunciou aqui um produto de R$39,00, será que ele vai ser obrigado a dar o frete grátis, que nem ele está dando aqui? Vai ter um desconto de R$17,90? Ele vendeu a R$39,00, aqui estava apertado o lucro dele. E aí, ele vai ter que tirar o lucro daqui? Isso é uma pergunta, vai ter que tirar o frete daqui, R$17,90? Isso é uma pergunta a se fazer, entende? Não sei como que isso vai ficar, pessoal. Essa é uma dúvida que eu tenho. No meu ponto de vista, se continuar essa regra de que acima de R$120,00, o cliente tem o frete grátis, vai valer para todos os produtos. Você só vai conseguir oferecer produtos do Mercado Livre com frete grátis, porque senão não faz sentido. Eu não estou dando frete grátis aqui, a R$39,90, não estou dando frete, ou o Mercado Livre assume esse frete para ele de R$40,00, que eu acho improvável, porque o lucro dele aqui, o lucro não, mas a comissão de R$129,00 aqui, ele vai ganhar R$15,00, R$20,00 no máximo e vai dar R$40,00 de frete grátis. Então, eu acho que não, eu acho que ele vai passar para o vendedor. E se ele passar para o vendedor, aí não tem como eu vender R$39,00 e dar o frete grátis. Então, isso aqui é uma coisa que tem que ajustar, no meu ponto de vista, é o que tem que ajustar no momento, porque eu fiquei bem perdido nessa parte, ok? Vamos verificar aqui, o resto não muda nada, pessoal. O resto é tudo igual, o cliente, se ele for pagar menos de R$120,00, ele vai pagar o frete o mesmo preço que ele pagaria e cada produto é um frete diferente. No caso aqui, vamos verificar aqui, vou excluir esse aqui, que é o mais caro e vou pegar um baratinho, só para você ver. Pego aqui um baratinho, um de R$9,00. Ok, vamos acionar o carrinho, dois produtos no carrinho e aqui o cliente pagaria R$39,00 e envio para R$35,80. Ele pagaria dois fretes, por não ser até R$120,00. Isso aqui é uma dúvida que eu tenho e que eu não sei como que vai funcionar ainda, mas logo logo se eu for no chat lá e me responder, que não souberam responder hoje também, eu já passo aqui no canal, beleza? Se clicar aqui, você vai ver outra coisa. Por que isso não vai dar confusão? Porque cada um, cada envio vai ser cotado diferente. Por exemplo, esse cliente aqui de baixo, ele tem um prazo de entrega, de 18 a 23. Esse aqui também, mas não é, não é sempre assim. Eu fiz outros testes lá e aqui apareceu outro. De repente é o mesmo mesmo estado, o mesmo endereço, por isso que deu esse prazo de entrega igual, mas ele muda esse prazo de entrega. Quer ver? Vou te mostrar só para você ver como que funciona. Vamos adicionar mais um aqui. Vamos colocar aqui uma cortina aqui, só para você ver. Já adicionou. Vamos clicar aqui em comprar agora que você vai ver. O processo de compra não mudou nada também, só essa parte aqui que acrescentou. Esse aqui é de 22 a 24 de agosto, ou seja, vai receber uma etiqueta, cada vendedor vai receber uma etiqueta e vai postar o seu produto. O comprador vai receber em prazos diferentes, não é o mesmo prazo. Então, algumas pessoas tinham me questionado, mas como? Não existe isso, não tem como. Tem como sim, mas dessa forma. Não saiu mais barato para o comprador se não atingir R$120,00 em compras. Se atingir, aí eu não sei como que vai ficar para aquelas pessoas que não estão dando o frete grátis. Espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal, se inscreve no nosso canal que a gente está trazendo várias novidades aqui pro canal, beleza? Até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.